Oi meninas, tudo bem com vocês? Nossa, quanto tempo que eu não faço vídeo, né? Primeiramente, deixa eu explicar porque eu fiquei tanto tempo sem fazer vídeo. Gente, faculdade, trabalho, muita coisa assim pra fazer e não deu tempo realmente pra fazer um vídeo bom. E eu também tô aí no tratamento de acne, como vocês viram aqui, qual vai ser o vídeo. Tô no tratamento, então eu queria dar um tempinho pra fazer esse tratamento, pra depois vir com vocês com o que eu achei do tratamento e enfim. O que mais que eu ia falar? Muito obrigada pra quem ainda tá aí inscrita no meu canal, que ainda manda comentário. Muito obrigada mesmo. E... É isso, vamos ver se eu consigo voltar aí com tudo. É que agora eu tô de férias da faculdade, então eu vou tentar fazer bastante vídeo pra... Porque eu também tô com muitas ideias na cabeça e não dava tempo de fazer, enfim. Mas... Espero que vocês gostem do vídeo, eu vou estar falando sobre o meu tratamento com as espinhas. Como vocês podem ver, eu tenho um problema grave com espinhas. O que vocês estão vendo aqui, pode não parecer aí no vídeo, mas ó... Aqui, só isso aqui é espinha. Tem essa espinha aqui. O resto é tudo mancha, principalmente nesse lugar aqui, ó. Isso aqui é tudo mancha, ó. É tudo... Tá tudo liso, ó. Nem dói, porque não é espinha. Já é mancha, tá? Mas... Isso aí eu sei que eu vou fazer um peeling, dar uma resolvida. Só que... No final... Deixa eu já começar a estourar. No final de 2011, começou a estourar muito espinha em mim. Começou a estourar muito aqui no meu queixo. Eu tô de cara lavada, tá, gente? Eu passei só o sabonete, o protetor solar e só. Coloquei um gloss e um rímel. Isso aqui, ó. É realmente como... Não estou com base, nem pó, nem nada disso. Tá muito branca, né? É por causa da luminária. Não sei se melhorou. E... Estourou muito aqui no meu queixo. Aí começou a estourar. Estourar. Tipo, cada dia estourava umas 13. No mínimo. Muita, muita. Aí depois foi vindo aqui pra bochecha. A pior parte de espinha pra mim é aqui, ó. Debaixo desse ossinho. Não, debaixo não. Mais ou menos em cima aqui do ossinho, ó. Tá vendo? É muita espinha. Na minha testa, graças a Deus, ó. Não tenho nada, tá vendo? Nunca tive muito problema com a testa, assim. O problema mesmo é na bochecha aqui, assim, ó. E aqui, tá? E aí começou a estourar muito, muito, muito. Eu tava ficando muito manchada. Tomei vergonha na cara e fui uma dermatologista. Eu já fui lá. Falei assim, eu vou lá. Eu vou dar um timato pra ela. Falar. Eu quero rocutan. Pra quem não sabe o que é rocutan, rocutan é um remédio forte. Tarja preta. Só que, assim, você toma pra nunca mais ter espinha. 70% dos casos não volta a espinha, tá? Porque ele é um tratamento muito forte, enfim. E aí eu fui lá e falei, moça, eu quero tomar rocutan. Eu preciso tomar rocutan. Ou é rocutan. Aí ela já... Ela calma. Você... Eu fiz... Ela perguntou quais os tratamentos eu fiz. Eu falei, ah, passei sabonetinho e tal. Ela falou, ó, então. Porque o rocutan, ele é uma coisa... Ele é um remédio muito forte. Eu não posso... Ó, isso aí tá saindo meu rio. Eu não posso te receitar o rocutan de uma vez. Por quê? Porque ele pode dar hepatite. Ele mexe com o seu emocional. Se a pessoa tá grávida, o filho é abortado praticamente, assim, na mesma semana. É um remédio muito forte. E como eu nunca tinha tomado nada, nenhum remédio, assim, ela falou, ó, vamos fazer esse tratamento com tetraciclina, que eu já vou mostrar tudo que eu tô usando, tá? Com tetraciclina e aí depois ela já vai me passar pro rocutan. Eu tive sorte por quê? Porque tem muito dematologista que faz você ficar uns 3 anos num tratamento que não vai te levar a nada. Pra quê? Pra que você continue pagando pelas consultas, né? Graças a Deus eu achei uma que ela... Eu tô no segundo mês de tetraciclina. Eu vou tomar mais um mês e aí eu já vou pro rocutan, tá? O que que é o tetraciclina? Eu... Ela me deu dois remédios que eu podia tomar. O tetraciclina e o outro lá que, tipo, era muito caro. Era 100 reais a caixinha. Quase o preço do rocutan. O rocutan é, tipo, 140 a caixinha. Só que eu vou tentar pegar pelo SUS, tá? Isso aí depois eu faço em outro vídeo, outros carnavais. Ó, esse aqui é a caixinha do tetraciclina, tá? E assim, gente, ele também não é um remédio fraquinho não, viu? Porque ele resseca bastante a pele. Eu senti a minha pele muito ressecada. Fiquei muito feliz. Eu tô muito feliz porque a minha pele nunca foi ressecada. Nunca. Minha pele sempre foi oleosa. Sempre. E aí eu passo assim, ó, tipo... Você não sente mais a dor das espinhas inflamadas. Você sente sua pele mais lisinha, super secada. Até aqui, gente. Aqui, ó. Sabe esse lugar aqui que é terrível, que é sempre oleoso? Gente, eu passo... Ele tá seco. Gente, é maravilhoso esse remédio. Maravilhoso. Só que eu também não tô tomando só ele. Eu tô colocando também sabonete, protetor solar, enfim. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, esse aqui é o tetraciclina. O tetraciclina é bom você tomar duas horas antes. Ficar duas horas antes, duas horas depois que você tomar ele sem comer nada. Pra fazer um efeito melhor. E... Assim, ele não tem muitas... Muitas... Contra-indicações, tá? Nada comparado ao Roctan. Mas pra mim, o que eu achei do tetraciclina. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, fotos. Como que tava na primeira semana e como que tá agora. Gente, isso aqui faz efeito, viu? Pelo menos pra mim. Que minha pele era super oleosa. Tinha muita espinha. Assim, meu problema não era um probleminha. Vocês vão ver nas fotos. Não era um probleminha. Era um problemão. Ainda é assim por causa das manchas. Mas espinha mesmo, gente, não tá mais nascendo em mim. Se nasce, é bem pequenininha. Quer ver? Eu tô com uma espinha aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui, ó. Só nasce assim, ó. Sabe? Bem pequenininha. Ou essa aqui também, ó. Mas não nasce mais aqueles vulcões em mim. Que vocês vão ver nas fotos. Tinha os vulcões. E não nasce mais. A minha testa também não nasceu mais nenhuma. Até mesmo quando eu tô perto do período de menstruar. Não estourou assim. Então ele dá uma controlada muito boa, tá? Esse aqui é genérico, tá? Eu perguntei pra minha dermatologista. Ela falou que o genérico e o normal é a mesma coisa. Não muda nada. E realmente fez um efeito muito bom em mim. Vocês vão falar assim, nossa, meu nome, você tá tão ferrada na pele. Falei, gente, tava pior. Tava pior. Sério. Vocês vão ver na foto. Tá muito bom agora. O problema é que isso aqui é mancha, entendeu? Não é espinha. É mancha. E... É 50 reais. Sem ser o genérico. É 50, 55 reais. O genérico eu comprei por 13, tá? E eu tenho que tomar... Pra mim dá mais ou menos umas... 5 caixas por mês. Por aí. É... Mas mesmo assim, fica barato. Tipo, 60 vai dar... Eu comprei por 63. E ainda sobrou duas caixinhas. Eu comprei 7, sobrou 2, então é 5 por mês, tá? Mas mesmo assim, gente, compensa, tá? Tenta procurar o genérico. Eu, tipo, fui andando. Passei em umas 5 farmácias. Ninguém tinha o tetraciclina. Ninguém. Só tinha um que era mais caro, que ela me receitou o tetraciclina. E um outro que eu não lembro o nome. Que era tipo 120 reais a caixinha. E eu tinha que comprar umas 7 caixinhas. Ou seja... Qual a chance? E aí eu fui, procurei, procurei. E aí eu achei no lugar genérico. Graças a Deus. Achei tetraciclina de genérico, tá? Pra quem tá procurando, depois eu posso passar o endereço da farmácia, tá? É lá perto da PUC. E realmente, gente, eu não tenho condições de ficar comprando tetraciclina... Original, enfim... Sem ser o genérico, tá? E graças a Deus eu achei o genérico. E o remédio fez muito bem pra mim. Não tive dor de estômago. Porque tem gente que fala que pode dar azia, enfim... Porque ele é meio forte. Pode dar azia, pode dar... Ai, meu Deus. Aquelas feridas no estômago, que eu esqueci o nome. Vocês tão falando aí, né? Mas eu esqueci o nome. Úlcera. É, tipo isso. Pode dar essas coisas. E em mim, assim, graças a Deus... É que assim, gente. Como eu não bebo nem fumo, não pode, tá, gente? Beber... Acho que fumar, não sei. Mas não pode beber porque ele mexe também com o fígado, né? E como eu não bebo nem fumo, então o meu fígado tá zerado. Então ele não teve muitas reclamações. Então eu tenho que tomar o remédio. Ah, no primeiro mês eu tinha que tomar duas... Um a cada 12 horas. E aí agora que eu fui de novo, eu preciso tomar só um, tá? Um por dia e depois... No primeiro mês era dois por dia. E aí agora um por dia. Agora, ela também me receitou protetor solar. Por quê? Porque o tetraciclina, ele pode causar... Não, ele causa fotocintilância. Alguma coisa assim. A sua pele, ela fica muito mais sensível à luz do sol. Ou seja, sensível a manchas. Então você tem que estar com um protetor bom. E que não seja oleoso pra não dar espinha, né? Então ela me receitou esse aqui, que é o Minisol Oil Control FPS 30. Paguei R$50,00 nele. Tá? Assim, gente. Nunca vi um protetor igual ele. Nunca vi um protetor igual esse. Nunca vi. Gente. Ai, desculpa. Eu tava mostrando assim. Ele seca muito a pele. Muito. E você vê que protege. Tipo, a minha pele não ficou com nenhuma mancha, assim, de sol. Não tive nenhum problema com sol. E ele é muito bom. Muito bom. Ele é bem consistente. Ó, quer ver? Ele é tipo uma massinha mesmo, assim, sabe? Ele não escorre, ó. Tá vendo? Ó. Nossa, ele é muito bom. Você passa ele, ele fica um pouco branquinho, mas depois ele adere na sua pele, tá? O cheiro dele não é muito bom, não. Mas eu já me acostumei. Porque ele seca muito. Ele é muito bom. Muito bom mesmo, tá? Tem que passar três vezes ao dia. Pra você que, tipo, fica muito na rua, acho que é bom você passar umas cinco vezes e tal. Porque não é brincadeira essa coisa de mancha de sol, né? Também me passou esse sabonete da La Roche, posei. Gente, esse sabonete é muito bom também. Muito bom. Nossa, eu passo ele depois que eu... Tem que passar três vezes, tá? Também. Três vezes ao dia. Depois que eu passei ele, gente, a minha pele ficou, assim, com uma outra... Nossa, ele seca também. Seca. Tudo que ela me passou aqui, seca muito bem a pele. E eu sou um bom exemplo. Porque minha pele era muito oleosa. Muito mesmo. Ela ficou maravilhosa. E tem esse aqui, que também é com prescrição médica. Você pode comprar esse aqui com bula, tá? Esse e esse é só com bula. Só com a... Bula. Não, bula não. Só com a receita, tá? A médica tem que receitar pra você conseguir comprar. E esse aqui foi 30 reais, tá, gente? Mais ou menos 30, 35 reais. É bem carinho, tá, gente? Deixa eu... Fazer o quê? Esse aqui que é o Clindroxil Gel. Deixa eu ver se tem o preço aqui. Não. A gente foi lá pra 50 reais por aí também, ó. Venda sob prescrição médica. Não vai focar. Mas tudo bem. É esse aqui, tá, gente? Olha, já tá até acabando. Esse aqui eu tenho que passar ele de noite. Quando eu tô indo dormir. E quando eu acordo, eu tenho que lavar. Porque sair com isso aqui no sol também é muito perigoso. Pode causar manchas, tá? Uso externo. Uso adulto em pacientes acima de 12 anos. E ele é feito de clindamicina com peróxido de benzoíla. Ele também seca a pele. E ele também é muito forte, tá, gente? O cheiro dele é bem cheirão de remédio. Bem cheirão de remédio. Mas eu sinto, assim, que tudo, tudo assim que eu usei realmente favoreceu pra diminuição das espinhas, tá? O problema mesmo agora são essas manchas. Só que assim... Ai, Bruna, por que você não faz um peeling? Por que que eu não vou fazer o peeling ainda? Porque eu ainda vou tomar o rocutan. Tem pessoas que tomam o rocutan que, tipo, nos primeiros meses, estoura tudo que tem que estourar na sua cara. Então, estoura muita espinha. Então, assim, se for pra estourar tudo que tem que estourar, eu vou fazer o rocutan, estoura tudo, depois sai tudo e aí depois eu vou fazer o peeling, entendeu? Mas o que eu queria mostrar pra vocês é o quê? Que realmente parou de nascer espinha vulcão em mim. O que nasce é alguns cravinhos, umas coisinhas bem pequenininhas, assim. E referente à mancha. Ele não tira mancha, tá? O tetraciclina, ele não tira mancha. Ele faz parar de nascer espinha. Mas mancha mesmo, as manchas ficam. Tá vendo, ó? Deixa eu mostrar, ó. Tá vendo? Eu tenho umas bem profundas, assim. Tal. Mas aí a minha dermatologista falou que se eu fazer umas quatro sessões, sai tudo. Vamos ver. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ficaram em dúvida em alguma coisa, é só deixar aí que eu responderei, tá bom? Então, um beijão. Até a próxima. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.